Mais um ponto em que a Rádio Amplitude FM 90,3 chega. Acabamos de passar pela Comunidade Novo Paraná, conhecida como 25, pertencente ao município de Porto dos Gaúchos. E neste exato momento, nós estamos aqui no Trevo, que dá acesso ao município de Itabaporã e também Sinop. E aqui, seguindo nessa direção, várias outras cidades e o sinal chegando aqui nessa localidade. Como você está vendo, logo ali mais à frente, tem Itaiangá, Tapurá, Lucas do Rio Verde, e aqui à nossa esquerda, o Trevo de Itabaporã, que é para onde nós estaremos indo para mostrar mais uma cidade do Vale do Arindos, essa vez Itabaporã, chegando o sinal da Rádio Amplitude FM.